Salve tropa, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui você vai entender, ó, tô puxando aqui as varetinhas, ó, de 70 aqui no final, tô de 55, mas não é esse motivo não, que eu só tô, que às vezes a galera gosta de saber pra tirar dúvida, beleza, tô aqui puxando minhas varetas, aí eu olho aqui pra dentro e vejo ali, ó, tá vendo lá, rapaziada, a vermelha lá com duas faixas brancas, é aquela pipa do último vídeo que eu fiz de bambu-bambu de 62, tá? E no último vídeo que eu fiz dela, tava o vento muito forte, e tinha algumas coisas que eu queria melhorar, queria ajeitar ela pra ela ficar, no meu ponto de vista, melhor, né? E eu acredito que eu posso melhorar ela sim Aí eu tô querendo fazer um vídeo hoje, com aquela pipa lá, aperfeiçoada, galera Tá? Bambuzinho, tá? Muita... Pouca pessoa tá fazendo pipa hoje de bambu, a galera tá mais na fibra E tem uma rapaziada aí que tá carente E quando a gente faz pipa de bambu A gente percebe isso Dessa galera aí que curte um peãozinho de bambu e tal Até solta de fibra, né? Porque não tem jeito Mas tem pipeiro aí com carência Sentindo falta, galera Então, no tutorial de hoje eu vou pegar aquela pipa lá A gente vai refazer ela, fazer a rabiola dela e lançar ela pro alto, beleza? Então, se você não é inscrito aí no canal Machado Pipa E quer deixar essa força aí pra gente Se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho aí Porque sempre que tiver novos vídeos Você vai ser notificado, tá? Você vai ficar sabendo que entrou um vídeo novo Do canal Machado Pipa, tá legal? Então, vamos lá, galera, terminando aqui, ó Puxar essas varechinhas aqui Que eu tô preparando essas centrais aqui Pra fazer uns britão de 70 E uns caixotes de 70 também Tá? 994837614 Você encontra todo o material de pipa Pra fazer sua pipinha aí onde você mora Com a sua rapaziada, com a criançada Manter A nossa arte aí viva Beleza, galera? Então, vamos lá Vamos Vamos pegar ela aqui, galera Tá? Aí, o que que eu quero fazer com ela? Fazer nela, né? O que que eu quero fazer nela? A central de 62 Eu já vou tacar uma de central de 65, galera Vou até usar uma central dessa aqui Vamos entrar aqui na loja Que eu vou pegar aqui O bambu que eu usei da última vez Eu acabei botando ele aqui pra poder Vender de 100 em 100 Mas vamos encontrar aqui duas varietas de novo Tá? Procura aqui, galera Da outra vez eu tive um sucesso, né? De primeira já De primeira eu encontrei Essa aqui Essa aqui tá com o lado fino E com o lado mais grossinho Vamos ver se eu passo ela aqui Eu acerto ela Tentar salvar essa varieta aqui Com todo carinho Na final do dia de 40 Gostei Passar aqui de novo Pra deixar ela mais fininha Tá maneiro E agora eu vou pegar aqui Pra servir de superior Hum Essa aqui tá boa Pro superior Inferior Superior Tá boa essa aqui Só repassar aqui No de 50, galera Você tem que ter um jogo de afinador, galera Tá vendo? Isso aqui que eu faço É porque eu tenho esse jogo de afinador aqui Aí eu posso ir acertando a varieta Conforme me agrada Entendeu? Porque às vezes a varieta tá um pouco dura Eu quero chegar a um ponto Aí eu vou acertando aqui É, eu acho que eu cheguei Eu não queria mais fina Vamos deixar assim Tá Se deixar muito fina Ela pode quebrar, galera E eu vou pegar aqui Uma centralzinha dessa aqui Pra ser a minha A minha central Pra mim é assim que tá bom Vamos lá, galera Vamos tentar fazer um peão hoje É, que vai superar aquele ali Ele foi bom Muita galera me elogiou Ver aqui comentar e tal Não ficou ruim não Vermelho O brejo vermelho Ficou bom Vamos botar esse aqui Mais bicudo, galera Pra minha 5 Vou botar aqui, ó Minha 5 Corta Corta aqui Tá Minha 5 A medida que eu tinha usado Eu vou usar a mesma Só que o gabarito já foi, né Até o Oswaldo comentou Lá no 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 canal Aqui no canal, né Que ia fazer a pipa de acordo Com o que eu fiz no vídeo, galera Então aqui vai ser caixa 23 de novo Beleza Aí, vai ser a mesma pipa A mesma pipa que a gente fez aqui, ó Só que essa aqui foi vermelha, né Aqui, ó Caixa Bunda 23 Bunda 25 Caixa 23 E aí a gente vai botar 48 com 48 Pegar essa parte mais Tá com a ponta mais mole Tem uma pontazinha aqui Então, aqui, ó Vou botar Que eu vou cortar Da mesma forma essa aqui, ó Tá Aqui, troca, ó Botei aqui, ó 48 com 48 Vou deixar ela quadradona de novo, tá Aqui Tá, beleza Aí, tá Vamos centralizar também, né Nossas varetas Aqui 48 40, 48, 48 24 aqui É a metade da minha vareta Pra ela ficar retinha Tá Agora a gente bota pro outro lado Tem que ser isso aqui, galera Senão, tu Tu acha que tá no meio da vareta Mas tem um errozinho aí, ó 24 aqui, pronto Aí no meio das duas bolinhas, tá O centro da varetinha de bambu, tá, galera? Então a taquara é central de taquara E as laterais são de bambu Então, vamos lá As cascas serão da mesma forma, galera As cascas vão ficar pra trás E hoje a gente vai fazer ela de 65, tá? Vou fazer uma rabiola mais junta Que é outra rabiola naquele vendaval Se bem que aquele vento não dava pra eu testar direito a pipa, né, tropa? Vendaval do caramba Aqui, ó Linha polieste, tá, galera? Não vai me fazer pipa A não ser que tu tá iniciando O iniciante, ele tem toda a desculpa do mundo, né? Agora tu que já tá fazendo pipa Há maior tempão Pô, tu ainda faz Com gabarito de papelão No pregador Faz com linha 10 Você tem que Evoluir, galera Evoluir, tá bom? Vou ter que arrumar um gabarito aqui de fibra, galera Desses meus um monte de gabarito aqui Que vai me possibilitar de fazer essa pipa aqui Só pra me ajudar mesmo Aqui é uma forcinha Posso fazer na mão, posso Mas se eu tenho um gabarito, né? Aqui Nem deu Ó, vou botar aqui embaixo, ó Pedalei aqui, né? É porque o gabarito deu certinho, tá? Vamos fazer o nosso bambuzinho aqui De 65 Hoje é 65, tá? Mesma medida, tá, galera? 48, 48 Rabeta 25 Caixa 23 Tá bom? Vamos lá Vamos rodar aqui Com a nossa linha de poliéster Agora eu vou soltar aqui Olha como é ruim fazer pipa num gabarito Que não é da pipa Então É porque a gente tá aqui, galera Só Melhorando a pipa que a gente fez, tá? A gente terminou aqui a nossa pipa Aqui, galera, tá a base de tudo, tá? Pra pipa ser boa Aqui que tá A pipa em si, ó Ficou bonita também, ó Quadradona Mais bicudona Hã? O que que vocês acharam? O que vocês acharam, rapaziada? Já me agradou mais Essa armação aqui, hein? Rapaziada Não desconsiderando o vermelhão, hein? Tá? Não desconsiderando o vermelhão O vermelhão também ficou maneiro Tá ajeitada aqui Porque não foi na forma dela Então a gente tem que Precisar da qualidade Agora bateu Agora ficou certinho Vamos chapar ela Tropa Olha, ficou bonita, hein? Gostei Bambuzinho Vamos lá Chapar ela aqui Cola branca mesmo Não tem erro, tá? Hoje como tá o solzão bonito Choveu esses dias Tá um céu limpinho, galera Azuzinho A gente vai aproveitar Né? E vamos Colocar um papel hoje claro Eu botei vermelho Porque tava meio com nuvem Tinha que ser um papel escuro Hoje a gente vai botar um papel mais claro Beleza? Pode até ser Aqui, ó Pode ser o contrário Pronto Cheguei onde eu quero Tá aqui, ó Não foi vermelho com Branco Hoje é branco com vermelho Aqui vai ficar muito maneiro Aqui, troca Mesmo esquema Eu acho que O papel vai dar Porque Tá botar Deu o mesmo papel Aí, troca Armação zona Com mais bicudona, né? Então, galera Essa armação é muito conhecida Aqui em gente de dentro Assim, esse quadrado Rapaziada que mora aqui Com essa armação Eu falo muito dela Só que normalmente Esses quadradinhos de gente de dentro Eles procuram botar A parte de baixo Do meio Parecida, né? Por exemplo 22 com 22 23 com 22 Deixa só um centímetrozinho Pra ela ficar quadrada mesmo Essa pipa é top, cara É Tradição aqui da área Não dá pra soltar Não dá pra soltar envergado Tem que soltar desenvergado Ela com certeza não dá pra soltar envergado Que ela fica horrível Pô, tropa Vai tá me atrasando Sabe o quê? Isso aqui Tá entupido Deixa eu ver se essa fibra aqui me salva Salvou Vamos lá, tropinha Tá ficando maneiro aqui Vai acontecer aqui um novo vídeo Melhorando aquela pipa 994837614 Tropa Rapaziada, vou dar um pause aqui Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Cola branca, tá? Volto com ela montada Pra não ficar o vídeo muito longo, beleza? Então, bora Tropa Tá aqui nosso britezinho Tá com a cola um pouco molhada aqui, tá? Então, vamos lá Vamos fazer essa rabiola aqui Agora eu não vou deixar daquela forma que eu fiz naquela não, tá? Seguinte, ó 30 voltas, ó Beleza? Tá aqui nossa fita branca Aí a gente vai fazer 6 voltas 4 dedos E vai até o final Com 8 dedos, beleza? Não vamos botar de fita pra fita, tropa Vamos deixar a rabiola lá mais pesadinha O brite de bambu ficar melhor, né? Porque ele é mais durinho, tropa Se fosse murcha Mas não é Então a gente tá falando de bambuzinho aqui, né? Então antes, vou usar aqui, ó Rabiola de papel fino branca Top Fitinha levinha, ó Aí que maravilha, tropa, ó Ó, perfeição na fita, tá? Tem na loja física e na loja Virtual Lá no Shopee Aí a Glaucia te atende por lá E você fala, ó Eu quero Eu quero fita de papel fino pro meu brite Pô, tropa Eu tinha o maior desejo de botar brite de bambu na loja Só que eu tô sem tempo Eu fico sem tempo, cara De separar as varetas e tal E quando eu faço, não dá nem vazão Os meus brites de bambu já foram todos Eu tô com mais cem armação aqui pra chapar E já tá tudo já delegado Já tem gente que tá querendo E não fica na loja, né? Porque realmente é diferenciado, né? O vendedor, ele até gasta mais tempo pra fazer Mas o resultado é É maneiro Aí, tropa, ó Rabiola branquinha, ó Esse céuzinho aí vai ficar maneiro Vai espelhar tudo Aqui, eu tô indo embora com quatro dedos Bem junto, tropa, ó Bem juntinho O fitão é bonito O fitão é grande Comprido, né? Aí, ó Já tem uma Duas A violinha aqui Rapidinho 21994837614 É o telefone da alegria, tropa Lá você encontra todo o material de pipa Você pede seu gabarito De acordo com o que você quer Medida Passa pra mim Eu mesmo faço Beleza? E tem a loja física também Aberta de segunda Segunda A partir das duas da tarde Tá? Só vim aí Você vai encontrar todo o material também Então, uma Duas Três Quatro Acredito que vai ficar mais Vai ficar mais maneiro, hein? Esse britzinho aqui, tropa Tô levando fé aqui nele Agora, ó Cinco Seis Beleza? Tropa Eu vou dar um pause Que agora vai ser oito dedos Aqui Aqui, ó Vai até o final, beleza? Então, pro vídeo não ficar longo Eu vou pausar E daqui a pouco eu já volto aí com vocês Tropa Então Finalizamos Dá pra ver aí Cachinha pra trás A banha quase Eu não consegui virar aqui, ó Tá vendo, Aliano? Toda perfeitinha, tá vendo? Levinho o pião Vamos ver se ele ficou bom Com essa nova medida Terminei a rabiola aqui, ó Vou botar o pião no alto Fazer esse testezinho aí E aí Aí Maravilha, tropa Lindo, né? Bicudinho, ó Quadradinho Me agradou muito essa armação também, tá? Embora a outra vermelhona também esteja top Mas eu fiquei com essa vontade De fazer essa aqui mais bicudinha E fazer um testezinho Cabristão aqui, bonito O nosso britezinho de bambu, bambu Tem gente que nunca soltou brite de bambu É porque realmente aqui não dá pra puxar não, irmão Vai fazer x com bambu, bambu Aí não é pra isso A gente tem que saber A cruz que a gente vai fazer É a pipa que a gente vai soltar E da onde a gente tá soltando Tem tudo Uma arma pro lugar Certinho, né? Um armamento bonito Olha aí, tropa Tô cabristão aqui, ó Pra fora Um mesmo Sem dó nem piedade Aí Aulas Esqueça tudo, papito Vou botar esse brite aqui no alto, irmão Vou soltar de verdade mesmo Com vontade mesmo Minha raviolinha aí Na moral Esquece Vambora, papo Vamos brincar de pie, papo Esquece Britezinho Mais bicudinho De meia cinco Já deixa teu like aí, tropa Já vai deixando o like aí Que Mostra que você curtiu E o YouTube vai Mandar esse brite pra todo o Brasil Pra rapaziada fazer brite de bambu Como era antigamente, tropa O Brasil vai se inscrever E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Não tem como errar, meu irmão. E a pressão que ele pega é bem mais forte, né? Muito bom, né, cara? Se a galera souber fazer, vai gostar, irmão. Só meter a cara, tropa. Saber, tu sabe, né? Só que tu tem preguiça, né? Aí, a pressãozinha aqui pega. Meia dor, dá mó pressão, irmão. Ó o cabrechinho treme, treme. Como era antigamente, tropa. Isso aqui é pipa de, sei lá, 30 anos atrás. Foi esse brite aqui que quebrou o ribicão aqui em piedade, irmão. Geral, eu queria soltar brite por causa dessas pipa aqui, ó. Que dá pra isolar, né? Entendeu, galera? A rabiola ficou melhor mais juntinha, né? Ficou melhor de pilotar ela. Ela pega mó pressão, irmão. Vai, bota pra rodar, ó. Que pipa boa, tropa. Tá bom. Tchau, tchau? Ncastception. Tchau. Tchau. Tira a mão da mão. Perfeito Precisa fazer mais nada na pipa, tropa Vamos aqui pra sombra Aí, ó Eu posso desenvergar Que ela vai voltar a originalidade Por causa que eu botei As cascas pra frente, ó lá Viu, tropa? Não ficou viciado Muito top, mano Esquece tudo, mano Eu dei uns puxão nela violento, irmão Deu um arrancão nela aqui, ó Você quer quebrar, filho Caraca, né Ficou da hora, tropa Ó, uma, duas Três, quatro, cinco Seis É, ficou com 28 voltas, né Ficou com 28 voltas Porque eu fiz Na mão 30 E as fitas Vão encolhendo a linha, né Cabrestão no meio Tá aí, bonitão, né Espero que vocês tenham curtido, galera Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.